Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos à borda da nossa Fiat Toro Endurance, né? Um modelo diesel. É a versão de entrada diesel com alguns acessórios, mas isso, se você está vendo esse vídeo primeiro, saiba que tem um vídeo específico para mostrar tudo que esse carro tem e ele não tem. Então esse vídeo é focado na experiência fora de estrada. A gente não vai pegar nada muito crítico, tá? Vai ser um uso bem fazenda mesmo. E a gente vai andar numa estrada um pouco arada para tentar sentir se a tração dele é boa, se a suspensão aguenta bem, se a diferença de altura dele é suficiente. E desse jeito eu acho que vai ficar mais legal. E aí depois a gente até roda numa estrada um pouco mais tranquila para poder comparar. A gente está indo no alto mesmo. Eu não vou acionar ainda o 4x4 e nem a outra opção que a gente tem do 4x4 Low. O 4x4 Low desse carro, ele aparentemente coloca a primeira marcha no carro. É a única diferença que faz mesmo, né? Que a primeira marcha dele é curtinha. Então acaba até sendo um sistema mais seguro de 4x4 do que reduzida, né? Para um uso comum. Mas é bem diferente de você ter um, né? Que engatar um outro sistema todo para poder fazer isso. Aqui, como dá para ver, é uma estrada bem tranquila. Está seca. Faz tempo que não chove, então não vai estar molhado. Aqui o suco está numa altura legal. É uma suspensão, né? O diferencial aqui da questão da Toro é exatamente essa sensação de conforto, né? Você está andando num lugar desse com ninguém, né? Não tem carga atrás, sozinho. E ela é uma suspensão confortável. Então, para quem não entende a proposta da Toro, ela é uma picape que entrega conforto, né? Uma picape média normalmente é um carro mais um pouco duro, né? Ele fica um pouco desconfortável quando você está sozinho. E aqui não. Aqui você realmente está num carro que consegue entregar um conforto legal para quem está dirigindo sozinho. E se você carregar, ela tem a mesma capacidade de carga praticamente, né? Aqui a gente está falando de um carro que aguenta até uma tonelada de carga. Então isso é bem interessante, um diferencial bem legal. Aqui, como a estrada não está tão difícil, está bem tranquila, ela nem sente a necessidade, né? De engatar a tração traseira. Lembrando, a Toro, ela é dianteira, né? Diferente das picapes médias que é a traseira, ela é dianteira e quando sente necessidade que ela faz o trabalho de engatar a traseira. Então é um outro diferencialzinho dela, né? Em relação a picape média. Claro que isso transmite em conforto e... Conforto eu nem digo tanto nesse sentido. Mas uma coisa que você realmente vai notar é que é um carro que tende a ser mais econômico porque você está com o motor e a tração com uma distância pequena, né? Entre eles. Aqui já começa a ficar mais complicado. Mas está indo tranquilo. Não está sentindo nada, não. Está traçando bem. Aqui eu não sei, eu acho que eu não... Deixa eu tirar o meu celular daqui até para a gente ver se acende alguma coisa no painel para a gente ter algum referencial. Até para saber, né? Se ela está acionando tração integral ou não. No automático, está puxando tranquilo. Aqui a gente vai ter um solavanquinho. Aqui está bem fofo, tá? Foi arado há bem pouco tempo. Então, ela realmente está tracionando bem. É, por enquanto, aparentemente, ela não ligou nenhuma tração diferenciada. Deixa eu ver para onde que eu vou aqui. Vou por aqui. Aqui está bem fofo. Dá para ver que o pneu está entrando mesmo dentro do suco. Mas está indo bem. Isso que é gostoso, né? É um carro que tem uma capacidade de off-road? Tem. Mas é limitado, né? As pessoas realmente querem que a Viet faça um milagre de pegar um carro de plataforma, praticamente, de SUV e fazer o carro ter a mesma capacidade de uma picape média que vem num chassi totalmente diferenciado, né? Uma estrutura diferente. E não tem como, né? Todo carro tem uma limitação. Esse, eu digo até que é uma limitação de altura, né? Apesar dele ser alto, ele não é tão alto. Então, a chance de você agarrar no meio desse carro é muito, mas muito maior do que você agarrar numa picape média, de fato. Então, é um carro que quebra um galho. Dá para se divertir? Como dá para ver aqui, ó. Pelo menos no seco, ele está puxando muito bem. Talvez, não sei se você tem a noção de quanto uma terra arada é fofa, mas, realmente, ela agarra, né? Dá uma segurada. E aqui, não. Aqui dá para ver que o carro está puxando muito bem. E esse é o diferencial do motor diesel, né? O diesel, ele entrega um torque diferente também. Isso é bom levar em consideração para... Porque, realmente, às vezes, com o flex, ó. Caindo um buraco legal ali. Passou tranquilo. Sentiu que raspou um pouquinho na terra, mas está indo bem. Então, no modo normal, né? Está indo super bem. Vamos forçar ela aqui no 4x4. Mostrou ali no painel. Vamos ver se a gente sente alguma diferença. É, perfeitamente... É, eu acho que ela realmente estava operando praticamente na dianteira, porque dá para sentir que o 4x4 ligado direto, ele está fazendo um trabalho mais... Como que eu posso dizer? Aqui, ó. Dá para sentir... Aqui, sim, você sente a altura do carro um pouco limitada, está vendo? Ele pega no meio, né? Então, como é terra fofa, o carro afunda na terra, e aí o meio acaba pegando em algumas coisinhas. E esse é o maior medo, né? Que o dono de um carro desse tem que ter. Porque se o carro agarra embaixo, assim, pode ser qualquer carro que você tiver forte e tal. Se você não tiver guinche e agarrar por baixo, é um carro que tende a... Não adianta você ter motor, não adianta ter nada. Se o carro assentar, acabou a brincadeira. E ele realmente vai ter que ser rebocado, né? Guixado, fazer um pembolado ali para conseguir sair. Aqui, eu realmente estou achando muito satisfatório. Está indo muito bem. As pegadas que ele deu ainda estão super tranquilas. Eu estava falando, né? O diferencial... Não sei se eu cheguei a concluir, mas a diferença, né? Da parte dianteira, você ter a tração na dianteira, que no dia a dia você está evitando ter tanta essa transferência, né? Que querendo ou não é energia perdida. Então, nesse caso aqui, você está ganhando uma diferença, né? Acho que não tem outra palavra para falar, não. Aqui, eu acho que vai ser o nosso maior desafio, hein? Deixa eu puxar a cabeça aqui para ver se eu estou filmando direito para vocês. Aqui, ó, está extremamente fofo. Então, eu vou tentar não cair nesse suco. Vou tentar vir mais para a direita aqui. E vamos torcer para a bichinha aguentar. Ah, vai super bem. Aproveitar que a gente está aqui. Espero que a filmagem esteja boa, pessoal. Aquele problema que a gente tem, né? De altura, de ficar pegando aqui. Ela tem esse sistema de controle de descida. Para ele ser ativado, ele tem que estar aqui no 4x4 low. Então, 4x4 low. A SR desativado, que é esse daqui. Ele desativa, né? O controle de tração. Vocês viram que até agora estava no controle de tração, né? Em nenhum momento eu precisei desativar ele. Se eu acionar ele daqui, ele vai limitar a velocidade de descida, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou soltar o pé do freio. Quando ele chegar em 5 km por hora, eu ativo. Ele é de 5 a 25, tá? Então, ele não vai deixar o carro na descida. Não estou com o pé no acelerador, não estou nada. Ele está realmente descendo. Então, ele vai dar essa segurada. Claro, igual eu pus no 5, ele vai, às vezes, passar um pouquinho. Mas, 5, 6, 7 no máximo, ele já atua ali num freio, né? Então, isso é muito legal. Aqui não é tanto, porque a descida até aqui é suave. Então, o carro segura bem. Mas, ele realmente trabalha o freio, né? Ele trabalha, ele segura no câmbio, segura no freio. Para ele não descambar, né? Aqui não é uma situação que você usaria, de fato, isso. Mas, em outras situações, ele... Às vezes, é um morro muito forte. Você está receoso de o carro embalar demais. Isso daqui é muito útil, porque ele vai realmente segurar o carro na descida. Eu já fiz testes com o Compass, né? O Compass passou numa situação... Aquela... Que eles fazem mesmo, né? Aquelas pistas de teste, que o negócio despenca. E aí, você vê que o sistema, realmente, ele faz o trabalho ali de frenagem, né? Ele realmente atua para travar o negócio. Então, isso daqui é bem legal e interessante para esse tipo de teste. Ó, você ouve o freio atuando. Isso é muito bacana, né? Você vê que a hora que ele vai embalar, ele pega e trava. Então, em algumas situações, isso é interessante, né? Aqui, no caso, nem é tanto. Até por isso, eu vou voltar para o nosso modo automático. Mudei para o automático, desativou, ligou o controle de tração de novo. Vou ligar o 4x4 de novo, integral. E a gente fala 4x4, integral, né? Isso daqui é uma coisa que até, às vezes, gera confusão. Quando você fala de um integral, a demanda, né? O que acontece? São todas as faldas tracionando quando há necessidade. Quando você tem um 4x4 igual a Pagero, você... É uma coisa mecânica, né? Então, você engatou, está engatado. Ele não vai, em momento nenhum, desativar a frente e atrás. Ele está engatado e acabou. Aqui é um sistema que, né? Se você está no automático, ele vai trabalhar a frente e a traseira quando necessário. Se não, não trabalha nada. E quando você liga o 4x4, ele vai operar as quatro rodas. E o bacana é que tem um diferencial traseiro e dianteiro. Cada roda tem um trabalho independente. E tem um computador fazendo a leitura das quatro rodas para tentar explorar isso legal. Quando você tem, por exemplo, a minha Pagero, ela não tem esse diferencial entre os dois blocos. Da frente e o traseiro. Então, independente da situação, você pode até estragar o sistema porque está forçando, né? Porque, por exemplo, o meu carro não é um carro para andar 4x4 no asfalto seco. Ele vai estragar porque ele realmente está girando os eixos em velocidades diferentes. E isso vai acabar forçando alguma hora. E aqui não. Aqui ele realmente vai trabalhar cada situação de forma independente. Então, isso aí é bem bacana. Bem legal de falar, né? O carro está bonitinho vindo de lado. O carro está... Assim, me surpreendeu. Nessa situação, realmente, eu não sei se eu consigo te passar o que é uma estrada desse tipo. Mas está muito fofa e ele está, assim, realmente tirando de letra. Está indo muito bem. Eu realmente estou surpreso com o carro nessa situação porque está uma terra muito fofa. Muito fofa mesmo. Eu tenho certeza que qualquer outro carro que eu tinha vindo aqui te tirando, a Triton, né? Que está aqui também, eu teria problema para passar aqui. E aqui não. Aqui ele realmente está muito bem. Vou até tirar a câmera aqui da minha cabeça e colocar aqui do lado. Para vocês terem uma visão de como que fica aqui do lado o carro tracionando, né? Vai ficar um pouquinho chacoalhado, mas dá para ter uma ideia. Voltamos aqui. Na verdade, foi só passado a roceira. Então, é simplesmente uma terra batida com um grama em cima que acabou de tirar a grama. Então, aqui é muito mais tranquilo que lá. A gente continua no 4x4 para teste, né? Mas aqui é uma situação até mais tranquila. Seu claro vai ouvir esse barulho que está vindo de fora, que é a grama, né? O que tem aqui no meio pegando. Mas isso não é uma coisa que interfere, não pega nada, não agarra nada. É só a grama, né? O mato passando por baixo do carro. Aqui a gente tem um pé de mamona. Passar ele bem no meio. Que aí ele vai tranquilo. O nosso leãozinho lá na frente. Aquele lá, se vier aqui, atola. Aquele lá não tem conversa, não. Abre a porteira aqui. Para esses lados de carro com o carro. A cor da bichinha. Vocês viram que se eu coloco a câmera reta, na hora que eu diria, vocês vão enxergar só o teto, né? Quem é baixinho para esse tipo de coisa, aproveita. Porque quem é alto, eu nem sou tão alto, mas por ser gordo e um pouquinho alto, acaba já ficando difícil de filmar para vocês. A cor da bichinha. Ficou bonito, hein? Combinou a cor. Como vocês viram, esse carro que tem um sistema legal aqui, está com as coisas para a viagem, né? Essa unidade não tem capota. Então acabou ficando assim. Mas é um carro que tirou de letra. Aproveitando, né? Não sei se vai dar para filmar aqui. Ela tem esse pneu Scorpio. Até assim, quebra um galhão, sabe? Ele é um pneu realmente que para um circuito mais estrada de chão, assim, ele se sai muito bem. Aqui é outra situação. Tem grama no... Eu falo grama, né? Mas é mato. O que você quer, você acha mais daqui. Mas é alto, né? Não passa carro no meio. Então ele acaba ficando alto. E aí passa um pouquinho embaixo do carro. Mas até o leãozinho nosso lá passou. Então aqui não tem muita frescura, não. Ontem eu estava tirando foto, né? Você acompanha o Instagram. Eu tiro bastante foto, né? Gosto de aproveitar o ambiente. E eu estava tirando foto bem aqui, ó. E fui atacado por um enxame de abelhinha do mal. Eu até marco de onde eu estava com o carro aqui. Mas pensa, eu tomei, eu acho que cinco ou seis ferroadas, cara. Tomei três no rosto. E ainda tomei umas no braço. É uma enxada, mas já está recuperando. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse teste. Eu sei que pode parecer simples. Se eu conseguir, eu vou fazer outros testes de fora de estrada lá em Campinas. Mas devagarzinho a gente vai operando. Ele não está aqui com o pessoal que está pescando. E daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí Tchau, tchau.